o cara borbes 2023 foi o maior evento você já tocou foi quantos mil pessoas 10 né 8 9 sei lá 9 e pouco 10 9.800 pessoas como é que é para você tipo esse eventão aí com muita gente a ela fora a experiência né cara não tem como explicar assim é um é a realização de um sonho porque desde quando eu comecei a ver que esse negócio de dj tava dando uma grana foi caramba ver será que um dia eu vou conseguir tipo trabalhar e me sustentar só com isso né era meu sonho sabe é não importa o que que eu fosse tocar se fosse tocar eletrônico ou se fosse trocar sertanejo se fosse tocar rock e tal eu fui cara será que um dia você vou ter essa benção de de poder tá trabalhando só com isso e e cada evento que possa começar a chorar aqui não tem problema na história do mundo então assim é porque é porque vem uma imagem sabe de muitas coisas que a gente que eu já passei aliás bem só em amendoim tem já passou eu já passei muita coisa eu já passei muita coisa sozinho aí depois que eles começaram a estar comigo a gente passou coisas juntos também então assim ver um evento desse porte com essa organização e a gente conseguiu levar um show produzido né a gente levou um show visualmente muito bem pô tinha fogo pra lá é a gente levou só os artifícios aquele o céu dois de chão a gente levou um iluminador nosso sabe pra fazer toda a cena de abertura e tal então assim é a realização de um sonho eu me sinto muito abençoado e grato antes de pedir alguma coisa sempre eu agradeço né pelo pela benção pela saúde e peço que me dê que continue me dando saúde certeza também tinha uma disposição para poder continuar porque é muito gostoso é eu às vezes às vezes eu acordo sei lá a gente tem esses dias que a gente não tá muito legal de não querer nem sair da cama né a gente tá meio bugado e já teve dias que eu tava com sei lá dor de cabeça ou alguma coisa cara é subir no palco dá o play na primeira música que parece que some que some se já esquece você já vai você toca uma música toca outra quando você vê se já tá a mil por hora e o carna borbes foi desde o primeiro já foi uma experiência incrível sabe então é pra nós assim a gente chorou no palco no primeiro carna borbes e tal e o segundo a gente falava cara olha isso velho e vai que da hora que tá acontecendo né meu e aquela sensação depois que acabou aquela coisa tipo missão cumprida que se deu trabalho parece que não mas fiquei aí noite sem dormir noites né eu e os dois também a gente programando e a galera que vê o show fala nossa eu que gostoso né vai falar mas não tem uma parte de produção é muita você tem um poeta lá três horas da tarde subindo 10 metros de treliça para colocar o efeito entendeu que a gente porque ele inventou ele quer voltar ele inventa um trem produção é a ele mesmo aí ele fala assim ele não vai é aquela que eu gosto de ver né ele fala o oi 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 também vou ver dá uma olhada nisso aqui olha que aconteceu no show do de sei lá o pessoal do 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 DJ gbr aí abertura toda toda a hora da hora quando eu ponho aí quando que quanto que é e aí ele viu o preço tal foi aí fiquei de pensar aí ele fica assim tipo que nem o kiko e aí você já viu para a dona florinda mamãe 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 disse que sim e aí aí é assim aí eu falo poeta vai vamos vamos fazer porque eu também eu gostei do negócio da ideia só que aquela coisa tipo quanto mais coisas você coloca mais a margem de lucro vai diminuindo mas também mais alguma coisa errada né também também mas assim foi um show que a gente investiu bastante a gente apostou muita coisa nesse show e graças a deus eu não esperava que fosse dado eu achei que ia dar alguma coisa errada entendeu que assim tem show simples nós que tem sei lá um outro efeito isso é errado acontece isso é errado lá não acontece só que esse a gente trabalha obrigado a gente colocou mais efeitos habitual a gente colocou bastante coisa mesmo só para ficar porque querendo ou não são foram era programado para a gente fazer quatro horas de show mas como teve um atraso aqui o atraso da da bateria e tal então a gente acabou fazendo três horas e meia então assim são três horas e meia que eu já tá que a gente sabia que ia ser frenética de agitar muito e efeito o tempo todo para deixar o negócio cheio encorpado para deixar um show encorpado e e meu trabalho e quanto mais você investe né mas a margem diminuindo mas depois o resultado você vê assim cara valeu cada centavo investido cada dor de cabeça e o vídeo zão lá ficou top cada noite mal dormida cada facada que o dinho deu para fazer o vídeo em mim entendeu tá não vai falar não ajuda bastante a divulgação ajuda não inclusive é um material de trabalho para vender o show mesmo assim se eu não ganhasse nada eu tive um lucro zinho ok consegui pagar o ipv a do carro o meu não foi pago aí meu lucro não foi tão bom consegui vou conseguir pagar mas assim mesmo que assim é eu costumo dizer assim mesmo que por um evento desse porte é que você sabe que é um evento com potencial mesmo que você invista nele e você tem que fazer o material porque mesmo que você até gaste dinheiro do seu bolso mas com esse material que você faz esse show você pode vender 10 15 mais não sei quantos shows com esse material e é o que é o que está acontecendo a gente com esse material onde já tá ó e é recente foi o carnaval foi em fevereiro e já está vendendo show usando esse material inclusive de franca agora a gente foi sábado foi com esse material então exatamente então assim por mais que invista tal por mais que você não ganhe tanto dinheiro naquele show mas por causa desse show do material que você montou nesse show você é responsável de vender outros shows através desse material eu acho que é um investimento eu tô entrando essa onda eu fiz o carnaval muita gente descobriu que eu era de j porque eu só era igual falei só nessas festas fechadas e agora eu tenho fechei quatro festas graças ao carnaval então já se você for botar na balança vale muito a pena mesmo tendo jogado lá em baixo e tem eventos que realmente tem eventos às vezes quando a gente vai fazendo um lugar fora às vezes é muito longe vai uma cidade fora eu perguntei onde foi mais longe que foi o mais longe é eu vi eu vi eu vi no seu histórico uma vez seis de carro não sei para onde a gente atrás nós fomos para o Paraná mas é que a gente foi numa cidade bem longe do Paraná né que é o cascavel Nossa cascavel é longe foi Minas foi Capitório foi Goiás que é Goiás né a gente foi hoje fez um e já tá aí já tá aí o lugar mais já tá aí foi já tá aí foi já tá aí que que nós fizemos não é foi já tá aí já tá aí em Goiás lugar mais longe foi sei lá 9 horas de viagem mais ou menos nossa longe é longe é longe e é engraçado que a gente faz 9 horas de viagem é para você ficar uma hora e meia em cima do pau 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 as duas que for mais enfim é é ossos do ofício né isso não tem nem que que clamar mas é um dia a gente vai ter um um já sabe né claro com certeza o foguete já que já quer para ir para a lua já quer para ir para a lua pode já que é um foguete já não se não descer de tirolesa não sei da onde alguma tirolesa na Secretaria da Educação eles deve ser de tirolesa é é e eu fazer tipo abertura da da Pink do Hopin do Rock in Rio sabe que ela vem com tirolesa dando eu já queria fazer aquilo né então é fantástico pode continuar assim do seu sete a caminhão-pipa a fantástica o caminhão-pipa no dia nação séria rolar o caminhão-pipa no seu sete eu tô repetindo eu acho que a galera não tava não tá escutando né mas ação sete que a gente fez na prainha né o quem que você conversou o poeta com o William mesmo né o poeta falou bom falou lá para o William e falou vamos fazer já que é são sete a durante o dia realmente durante o dia não tem um caminhão-pipa aí da prefeitura tal que aí vou tocar a música da Vanessa da Mata tomando banho de chuva e aí a gente coloca o Wesley aí ele falou Wesley faz isso mesmo se deixar eu até dirijo o caminhão dirijo e aí hora que a gente chegou foi muito engraçado porque o poeta vai nessas loucuras e fala beleza poeta pode pedir pode ser liberarem a primeira coisa a gente ver a hora que chegou na praia que quer um caminhão-pipa zerado era o meu bem amor ligado com a gente viu que ele caminhão vermelho foi poeta olha ali cara os caras trouxeram é a nossa vida era trouxeram que as ideias tomando forma só que acabou não rolando a ideia porque foi foi bem tava fez foi bem é foi a gente começou a tocar no pôr do sol tal e eu não lembro e começou a dar um vento assim então a gente achou melhor evitar porque tinha muita criança né então só fazer só adulto ea molecada nova a gente fazia só que como tinha muita criança né então é para evitar de gente tá aquele ventinho aí molha aí pega vento com a criança molhada ou até nós também a gente tá ligado ligado tá sujeito mas eu adoro essa baguncinha então a gente ia colocar o caminhão-pipa tava lá mas aí eu não sabia dessa história que o caminhão estava postos para isso mas se tivesse eu ia aloprar tanto para a casa a primeira coisa que bota lá não dá nada não mas é vento deixa o tempo para o outro lá você ia ficar loucura não aí a gente ficou com medo e para não ter problema a gente é mal horário realmente é era para começar um pouco mais cedo mas como a galera demorou para para juntar lá e lá é grande né é assim grande às vezes tem galera aqui que às vezes e é um pouquinho longe daqui né galera até demorou um pouco para sair de casa e até chegar lá era para começar a ser lá pelo menos meia hora antes uma hora antes só que acabou atrasando um pouquinho para esperar a galera aglomerar